Essa velha da máfia Tá parecendo viatura Nós vamos chegar e tão querendo mandar na minha rua Encostou na saveira, fazendo boachão Batendo a mão na porta e a bunda no chão Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, o dono das esquinas avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Chora neném, chora neném Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Atenção batalhão, repassando a situação Que movimento é esse dançando na minha frente A rua é nossa e o momento é da gente Cheguei pra liberar, preciso de cara preta Pode topar, que hoje não vai ter treta Acompanhe a batida do Zé, deixa elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa, então vamos viver sem ter pressa Comemou o restaurante, andou, vai me gravar na luz do leão Deixa elas se borrar de batom, que hoje a rua é delas Sem ninguém pra ir esplanar, sem ter hora pra acabar Se sentir cara preta, pode trovar, que hoje não vai ter treta Tá parecendo riadura Nós vão chegar e tão querendo, manda na minha rua Enquistando na saveira, fazendo um borrachão Batendo a mão na porta e a bunda no chão Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Jora neném, vem Hoje meu grave vai bater Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Puxa em meu grave e vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje essa rua vai tremer